O que você está fazendo aqui comigo, agora eu abri e tu botou o teu pé direito para sentar. É porque quando eu acho que ela não vai te ajudar, eu me ajudo. E quantas vezes tu já viu que ela não vai te ajudar? O porquê da insistência? Então porque daí eu acho que daí ela vai cansar, eu vou e me levantar, me colocar aqui dentro para eu sentar. Ela vai me levantar e me colocar aqui dentro para eu sentar. Por que que comigo aqui o dia inteiro que tu sabe que tu está sozinho, tu está me pedindo para ir no banheiro? E durante a semana inteira que a tua mãe está, tu não pede nem um dia para ir no banheiro? É porque com ela eu tento me oferecer de todos os jeitos para ela te dizer não, vou deixar ele só. Para ela te dizer! Porque olha, ele não consegue segurar o xixi e ele preso, ele não consegue ir no banheiro sozinho. Ele precisa avisar e ele não está avisando, então eu não deixo ele só. Então vamos nós deixar ele solto, ele está... E falar com ela também como se tu tivesse um morto, também é para se aparecer, porque tu está falando bem tranquilo. É. Eu não sei se tu já reparou, mas nada está funcionando. Tua mãe até já se ligou que tu se caga para se aparecer. E mesmo assim tu vai continuar. Eu pensei que eu ainda não tinha percebido que tudo isso era para me aparecer. Não, ela já percebeu. Cai dessa, cai dessa. Responde a pergunta que tu não é retardada. Mesmo que tu já viu, que tu já viu mais de um mês que a tua mãe não vai fazer merda nenhuma para ti, tu continua. Por quê? Porque eu acho que uma hora ela vai cansar e vai cansar e tudo para mim de novo. Tu não tem limite? Tem, tem gato, sabe? Que gato vai atrás de pessoas com alma boa? Alto. É. E isso eu aprendi com a Nagy. Pois então. Porque eu tenho cachorro. Eu vou te cuidar. Se a tua mãe chegar e tu te mijar, eu te desmonto, ó Paulo. Eu te desmonto. Eu te desmonto, eu te desmonto, eu te desmonto e tu vai sair todo quebrado. Se tu se mijar, eu pego o teu mijo e esfrego na tua cara. Tu está entendendo? Sim. E vai ser bem tranquilo para mim. Vai ser bem tranquilo para mim. Agora tu vai tirar o Thor daí de baixo que ele entrou. Ando de uma vez. Porque ele não pode ficar trancado. Uau. E aí Obrigado.